Esse é o DJ M-M-M-L do YouTube, pôa! O, 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 o astro do terrão! P-P-P-P-P-P-P-P Pamangueira ARABEZADA Pamangueira ARABEZADA ARABEZADA Pamangueira ARABEZADA ARABEZADA Não tem falta de aviso, quem mandou que sei teimosa Pagou pra vir, entrou na pirota Pagou pra vir, entrou na pirroca Como pode, como pode Ela subiu na Arábia e tomou um chicote Como pode, como pode Ela subiu na Arábia e tomou um chicote Epa, epa, mangueirinha Epa, epa, mangueirinha Só pra instigar a tropa Desce, 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 desce Desce a mão na chota Desce, desce a mão na chota Desce, desce a mão na chota Desce, desce a mão na chota Pepa, epa, mangueirinha Só pra instigar a tropa Pep, pe, pe, pep, pep Pepa, mangueirinha Arabezada Repa, mangueirs Arabezada Pepa, mangueirinha Pepa, mangueirinha Não foi falta de aviso Quem mandou tu ser teimosa Pagou pra vir Entrou na pirroca Pagou pra vir Entrou na pirroca Como pode Ela subiu na Arábia E tomou um chicote Como pode Ela subiu na Arábia E tomou um chicote Epa, epa, mangueirinha Epa, epa, mangueirinha Só pra instigar a tropa Desce, 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 desce Desce, desce a mão na chota 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 Epa, epa, mangueirinha Só pra instigar a tropa